Comprei uma mula preta com sete palmos de altura A mulher descanelada tem uma linda postura Tira fogo na calçada no rompão da ferradura Com morena delicada na garupa faz figura A mula fica enjoada, pesa só de andador Ensino na criação, veja o quanto que regula Vou ter feito de um mulão, se eu contar ninguém calcula Moça feia em marmanjão, na garupa mula pula Chega a fazer serração, todos pulam dessa rua Cara muda de feição, sendo preto fica bom Eu fui passear na cidade, só numa volta que eu dei A mula deixou saudade no lugar onde eu passei No mulão de qualidade, quatro milhão enjeitei Pra dizer bem a verdade, nem satisfação eu dei Fui dizendo boa tarde, pra minha casa eu voltei Soltei a mula no pasto, vejo o que me aconteceu Uma cobra venenosa, minha mula morreu Com o veneno dessa cobra, a mula nem se mexeu Só durou umas quatro horas, depois a mula morreu Acabou-se a mula preta, quita todos o meu Deus